Pode escolher uma? Vamos lá. Tria. Esta daqui. Piquet. Acertei, hein? Agora vamos procurar a armada do Piquet, né, aqui. Já comecei bem. Piquet, esse jogador é pra transmitir? Um jogador que eu... Qualidade indiscutível. Que me parece um jogador de muita força, muita vontade. E é por isso que é um dos maiores zagueiros aí pelo mundo. Essa foto aí, se você pode olhar, é a Champions. Sim, a Champions. Você jogou a Champions? Diferente, né? Como eu falei, eu nunca joguei uma Champions League. E agora tenho a oportunidade, talvez, de jogar uma Champions League. Maior clube do mundo. Com grandes jogadores ao lado. Isso se torna mais fácil. É um pouco difícil. Mas acha que seja. Suárez. Suárez, muito bem. Suárez. Vamos lá agora. Aqui. Suárez é o nove, né? Suárez é o nove. O Mário, o Mário, o Mário. Bom, o grande... Falei dele também agora na imprensa. Jogador que eu tive a oportunidade de jogar só contra, né? E agora tendo esse prazer de atuar ao lado dele. Correr bastante pra que ele, lá na frente, ele possa fazer muitos gols. Que é o que ele sabe fazer de melhor. É o que ele sempre ajudou o Barcelona. E espero que ele continue. Messi. Tá certo? Certo. Tô indo bem, hein? Com muitas pessoas, acho que é fácil de falar, né? Palavra diferente e craque. Todo mundo fala dele. E é um jogador que a cada ano que passa, vem crescendo mais. Muitas pessoas acham, ah, mas ele vai fazendo mais anos de idade, vai diminuindo. Não, ele vai aumentando a sua qualidade, a sua concentração, a sua forma de jogar, a sua liderança. E ele vem crescendo ao longo dos anos. Então é um cara que não é a tome, que foi melhor do mundo aí por várias vezes. Mas eu correr e eu sei que ele vai decidir. Então é gratificante. É uma... Como eu falei, vários sonhos aí se tornando uma realidade. O que você vai fazer? É... Busquei. Você vai ter um dos grandes. Mas gosta a forma que ele se posiciona dentro do campo. E a opção que ele dá para os companheiros. Para essa bola sair jogando, né? Do goleiro, dos laterais. É... A visão dele tática e a qualidade técnica dele que... Que eu sempre... Quando eu tinha a oportunidade de acompanhar, acompanhava. Que é dos pés dele que... Dos pés dele que vai saindo grandes jogadas. Ele que inicia as jogadas para que a equipe possa chegar até a frente. Um... 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 Iniesta. Um... Não, também foi sempre um... Sempre um espelho. É... Pela forma que... Que joga e até falava para alguns amigos, né? Por que que esse... Esse cara nunca foi o melhor do mundo. É... É uma referência muito grande que eu tenho, né? Principalmente por ser um... Um jogador... De qualidade muito grande. Mas de... Da forma como ele se posiciona... É... É impressionante. A todo momento ele está recebendo a bola... Livre. Todo mundo acha que está todo mundo marcado. Mas ele nunca... Nunca está marcado. Depois seus adversários chegam. Então é um cara que... Eu sempre... Sempre me perguntei, né? Por que não foi... Um dos melhores do mundo aí? Porque é um cara que... Que é diferente. Jorge Alba. Jorge Alba. Ele está... Aqui. Por causa da luz. É, eu estou vendo o rival na foto. É uma ali. Mas... Vou falar só do Jorge Alba. Da qualidade que ele tem. Uma... Uma disposição física que... Que é impressionante. Todos os jogos que eu acompanhei dele. Nunca vi ele... Cansando, né? Esse cansando é um cara de... De muita força. Física. Que... Que a todo momento está ajudando os seus companheiros. E é um cara que... Tive a oportunidade de jogar contra, né? Só e... Me parece também... Ser mais uma pessoa... Tô bem. Um grande jogador. Eu sei que é. Mas tenho certeza que esse... Que esse grupo do Barcelona aqui... É como se fosse... Que eu já escutei muitas vezes uma família. A respeito do... Do clássico. Com... O mundo inteiro sabe da importância. Eu agora... Como jogador do Barcelona sei da importância. Sei da grandeza. Tudo é mais. Como eu posso acompanhar pela televisão. É um jogo diferente. De qualquer outro jogo. Já tive clássicos no Brasil também. Com outras equipes. Quando eu jogava no Corinthians. E sei que quando se trata de um clássico. Tudo é mais e tudo é diferente. E também... É melhor. Eu acho que... A concentração que você tem é diferente. É... A vontade. Mas eu sei da grandeza que é. E agora podendo fazer parte de tudo isso. E ajudar meus companheiros a vencer. Muito bem. Tá. Liberado. É. Obrigado.